Você viu tudo o que aconteceu com o Camila? Camila estava casada há 15 anos, o cara entrou lá na Big Brother e começou a flertar com uma outra participante. O que você achou disso? Eu, na verdade, Camila, não tenho patativas com isso, né? Porque é a vida de cada um, mas eu não acho legal. Não é da minha conta, não é. Concorda, Lucas? Não é da minha conta, na verdade, cada um, assim, com o seu cada um. Quem sou eu pra dar o pitéco na sua? O pitéco na sua vida ou no seu casamento, né? Vamos ser sinceros, desculpa, falei isso, não conhece, Lucas. Mas, assim, não foi legal, né? Vamos ser sinceros que não foi legal, colega. Me ajuda aí, olha que mulher bonita. Um pitel ela, de bonita, você sabe o que eu tô falando. Eu acho ela muito bacana e se vocês combinaram de não fazer o que foi feito, eu acho que ele não foi legal. E você tá chorando ou tá rindo?